Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bem-vindos a cada Deus, chegamos ao sétimo curto de hoje, Deus abençoando bastante e clamando aquele fogo do Espírito Santo, aquela vassoura de fogo, não só sobre o Brasil, não vamos ser egoísticos, é só a benção aqui, queremos em toda a humanidade, vendo o poder de Deus operar, vendo o poder de Deus se manifestar, vendo Deus fazendo coisas lindas e maravilhosas, então abre o coração para a Palavra de Deus, estão com duas mensagens que vão falar, uma eu estou dividindo, trazendo aquilo que a minha senhora nos trouxe, um entendimento em Josué, vamos para Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, e tem muita revelação agora, depois tem uma forte aqui, depois vou falar do arrependimento que não é eficaz, vamos ver sobre isso, Josué capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passe-se Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, será que nós estamos conseguindo viver isso? Porquê? Talvez ficamos também com saudosismo, ah se eu estivesse nos dias de Moisés, não, nós estamos nos dias do Jaime, do José, da Maria, você não tem que olhar, entenda bem, para outras coisas, tem que buscar só e olhar para Cristo, e as vezes nós ficamos olhando para pessoas, o único que não muda é Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Moisés foi um grande homem de Deus, irrepreensível, um homem que andava na presença do Senhor, um homem que respirava a praia de Deus, mas morreu, pode ter certeza, missionário é um homem, que eu admiro bastante, anda na praia de Deus, mas um dia ele morre também, Jaime um dia morre, grandes pregadores, para Billy Graham, recentemente nós perdemos o Billy Graham, com quase 100 anos de idade, morreu, foi um grande pregador, pregou em vários lugares do mundo, para milhares e milhões de pessoas, mas morreu, então não fique olhando para ninguém, ele passa, e tem gente que muda até mesmo em vida, não é verdade? Tem que já estar no altar hoje, amanhã não está mais no altar, então não olhe para o homem, mas a mensagem aqui não é essa, é que agora a obra seria feita com o Josué, agora a obra é feita com você, você não tem que olhar para mais nada, tem que olhar para Jesus, e seguir as orientações dele, aí ele diz assim, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, me preocupa, quero repetir isso aqui para você, eu falei no culto anterior, mas tenho que repetir, me preocupa, às vezes ver pessoas que amamos, que estão na igreja, que percebemos que estão amando o Senhor, que estão envolvidas com o Senhor, mas não estão cumprindo a palavra, porque a Bíblia diz que quem crer e for, batizado, exatamente, será salvo, e a pessoa está na igreja, mas não foi batizado, mas porquê? Irmão, não te deixe nada impedir, Jesus aí foi claro, vem como você está, quem vai mudar você é o Senhor, e a pessoa ainda não passou pelas águas do batismo, o batismo é muito mais do que o testemunho público, o que perto tem, claro, mas é o sepultamento do velho homem, é o despojamento do corpo, da carne e do pecado, é a sincuncidação no coração, você sai dali com a remissão dos pecados, e pronto para andar em novidade de vida, pastor gente, tem alguém que pode ser salvo sem ser batizado? Pode, a pessoa que aceita Jesus e morre, sempre falo do avô dos meus filhos, tinha 92 anos de idade, e era durão, religioso, gostavam de tomar umas beritas, mas ficou doente, o caso era sério, estava eu e o pastor Leandro Bernardes, em 1989, quer dizer, 31 anos atrás, eu sei que eu não tinha tempo para aprender, falei bem duro com ele mesmo, sobre a salvação, explicando que ele tinha que aceitar, porque ele precisava, se ele partisse daquele jeito, ele não teria a vida eterna, e eu disse, eu quero Jesus, quero, mas não adianta só aceitar Jesus, e depois ficar rezando aqui, rezando ali, com a imagem disso, não, não, e não adianta só aceitar Jesus, para agradar a sua mulher, a sua esposa, a sua filha, você tem que aceitar por causa do Senhor, ele aceitou, um dia depois ele foi embora, não deu tempo de ser batizado, mas foi salvo, porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, deixando bem claro o entendimento, tem pessoa que não dá tempo, o ladrão na cruz foi batizado? mas Jesus disse, hoje estarás comigo aonde? No paraíso, então, mas quem está tem que ficar, mas não é só você, ele diz, todo este povo, qual é o nosso povo? A nossa casa irmão, nós temos que fazer uma lista e apresentar a Deus, sempre cito o testemunho do missionário, quando ele veio, era só ele, o pai dele era desviado, a mãe dele não era, era religiosa, entenda? E os filhos irmãos, bem, nada, é como a maioria dos brasileiros, é tudo e não é nada, ele dizia, Jesus eu vim, eu quero o papai, quero a mamãe, quero meus irmãos, todos eles foram chegando, a mesma coisa tem que ser com você, aí vem a nossa mensagem, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, o ministério deles era físico, o nosso ministério é espiritual, é a sua palavra, o que você ligar na terra, está ligado no céu, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Ofrade, toda a terra dos Eteus, até o grande do mar, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso pé, meu chamado grande Israel, mas eles tinham limitações, vamos dizer assim, de locomoção, ou era no lombo do animal, hoje não, você alcança o mundo todo, sem sair do lugar, agora mesmo nós estamos alcançando o mundo todo, estamos pela internet, não é verdade? Alcançamos tantos lugares do mundo, de vez em quando eu vejo, eu vejo pelo Facebook, aí eu boto lá, primeiro eu boto municípios, eu vejo todos os municípios que eu alcanço aqui no Brasil, aí eu boto países, tem países que eu nunca pensei que eu ia entrar, estou entrando lá, tem gente me acompanhando, gente me seguindo, não só na língua, outros lugares, tem brasileiro e outros lugares, lugares do mundo, mas lugares mesmo, África, vários lugares, vários países da Europa, entenda bem, e até do Oriente Médio nós encontramos pessoas, que estão ali ouvindo a palavra de Deus, então hoje podemos alcançar, então o que você determinar, deixa aqui, eu vou abrir um parênteses, para falar do Salmo de número 2, versículo 8, eu sempre fui apaixonado por esse versículo aqui, sempre, ele sempre me chamou a atenção, qual? 2, 8, Pede-me, eu te darei o quê? As nações da terra por herança, as nações por herança e os confins da terra por sua possessão, irmão, como eu tenho pedido isso, peça, e não tem esse negócio de briga dos homens, não, vontade de Deus é que todo homem, todo homem seja salvo, Paulo faz isso ao jovem Timóteo, vamos lá, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, versículos 3 e 4, 1 Timóteo, no outro culto eu não dei não, 1 Timóteo, sempre lembrando que o Timóteo não escreveu carta, e diz assim, versículos 3 e 4, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e que venham ao conhecimento da verdade, porque é só um Deus, não tem esse negócio que Deus quer salvar os judeus, não quer salvar os árabes, sim, Deus quer que todo o árabe seja salvo, Deus quer que todo criminoso seja salvo, isso é coisa do homem, não se ofenda comigo, não estou falando alusão a ninguém, entenda bem, estou falando o que eu sempre falei, muito antes de surgir essa onda por aí, que bandido morto, bom é bandido morto, isso é Satanás que fala irmão, isso é o diabo, você não tem medo de repressar, medo de quê? Eu sempre falei isso, quem fala isso, está com o próprio capeta no corpo, ah pastor, já se eu não falo, isso que eu ouvi um pastor falar, está com capeta, você está julgando o céu de Deus? Não, a Bíblia diz que quer que todo homem seja salvo, como é que Deus quer que um bandido seja morto? Deus quer que um bandido seja salvo irmão, não entre nessa, é porque você nunca foi vítima de um bandido, quem disse que não? Entenda, Deus quer que todos sejam salvos, não entra nessa onda que é satânica, é diabólica irmão, falo com todo o temor que eu tenho a Deus, entenda, Deus não quer nenhum bandido morto, Deus quer que o bandido se converta, se arrependa, e nós conhecemos até histórias de pessoas que foram do crime e hoje são de Jesus, e se todos pensassem dessa maneira, então não entra nessa onda satânica não, entenda que bandido bom é bandido morto, desculpe se eu ofender você, quer alguma coisa, mas eu tenho que falar, não existe isso, Deus quer que todo homem seja salvo, então o que nós temos que fazer? Temos que levar, meu irmão, alcançar as nações, para levá-las a passarem pelas águas do batismo, Deus quer que elas sejam conquistadas, não como a conquista do passado, que era territorial, a nossa espiritual, alcançar o coração dos homens, Glória a Deus, obrigado Jesus, o teu amor é acima de tudo, bem, capítulo 1 voltando, ele diz, ninguém, versículo 5, ninguém susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te, e tem bom ano, não tenha medo de nada, se você estiver com a verdade, a verdade prevalece, a Bíblia diz que a verdade é que liberta, e diz, ninguém susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, no novo testamento, precisa ler que ele vai colocar, eu leio com vocês, Hebreus 13, 5, no final do versículo, ele fala sobre isso, já colocou ali para vocês, está assim, sejam os vossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, vale para mim também, não foi só para Josué não, Deus nunca vai deixar você, e o nosso amado Salvador, coloca ali, eu leio, Mateus 28, 20, diz, ensinando-as, a guardar todas as coisas, que vos tenho mandado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos cegos, então não tenha medo, quando você determinar algo, no culto anterior, nós vimos um testemunho de um homem, que ele era viciado em drogas, maconha, chegou ao crack, crack é degradação total, você vê aí fora, que dá pena das pessoas desfiguradas, desse, nós vimos o retardo de uma moça, a família mandou para mim, que moça bonita, moça bonita, mas tem que ver como está hoje, você não conhece, se mostrar as duas fotos, você não conhece, mas totalmente desfigurado, olha o que o crack faz, na vida da pessoa, mas aí, ele falou que um amigo, que apresentou a ele a maconha, sempre a gente é assim, a maconha, a cachaça, a prostituição, sempre tem uma pessoa, que apresenta o pecado para a outra, mas também tem alguém, que apresenta a Cristo, e o vizinho dele, via o sofrimento da mãe, ele não conseguia mais parar, em trabalho nenhum, porque ele ganhou qualquer dinheirinho, para onde ele ia? para a biqueira, qualquer dinheiro, para a boca de fumo, aí começou a ficar desfigurado, e tudo, e ele, o vizinho começou a orar por ele, convidou para ir na igreja, ele foi na igreja da graça, se libertou completamente, e ele que já tinha até aceitado Jesus, em uma outra igreja, tinha se batizado, mas se desviou, e aí eu falo que os sete demônios, voltam piores, e ele, mas o vizinho, o amor, meu irmão, coloca isso, além da sua família, que é a família, desculpa, é a obrigação, você tem que levar a sua família, a passar pelas águas do batismo, depois de você, é tu e a tua casa, então, apresente a sua casa, não Deus, ninguém vai se perder, Jesus orou na oração sacerdotal, João 17, e de todo o que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, e hoje, não tem filho da perdição, glória a Deus, não tem esse negócio, não, não adianta orar, não tem, ore, determine, mas também amplie, pega um vizinho, adote ele espiritualmente, comece a orar, que nem fez esse irmão, da cidade de Mauá, comece a orar, interceder, vai, vai funcionar, e ele diz, aí esforça-te, e tem bom ânimo, meu irmão, tem que se esforçar, tem que se esforçar, tem que se esforçar, para acordar cedo, às vezes, não é verdade? Você não quer, mas tem que acordar, tem que trabalhar, não pode ficar deitado na cama, às vezes tem que ser, eu li um artigo, sobre beber água, a importância de beber água, aí foi até em espanhol, depois passar por lá, essa lá, em espanhol, uma bonitinha canção, um minutinho e pouco, ele faz, ele dá, é bem didático, ele fala sobre a água, a importância da água, na manhã, tarde, noite, antes de dormir, tudo aquilo, aí dá explicação científica, e tudo, mas em música, ele faz isso, aí eu vi os comentários, e uma pessoa disse, muito boa a musiquinha, eu gostei, foi muito didático, mas eu tenho uma preguiça, de beber água, eu tenho ruim, pode isso, e tem gente que é assim, que não consegue beber água, então ele tem que se esforçar, e tem gente que, que não consegue beber essa água aqui, tem que se esforçar, que se gostar é vencer a você mesmo, tem que se esforçar, fazer força, é o esforço, entenda, o esforço, já fez, já fez esteira com, aqui teste de esforço, você tem que ir lá, vai, o operador vai lá, com o pedro do médico, olhando, aperta, aperta, daqui a pouco, olha o seu Jaime, vou botar como se estivesse subindo, tá bom? olha o seu Jaime, você tem que acelerar agora, olha, tá bom seu Jaime, tá bom, já cheguei aonde eu queria, tudo bem, ok, vai embora, descansa um pouquinho, deixa, mas eu tive que me esforçar, para alcançar aquele batimento cardíaco, né, que ele pede, você tem que se esforçar, de alcançar uma comunhão com Deus, e verificar, se você está orando, buscando a Deus, jejuando, clamando, lendo a Bíblia, mas, por quê? porque tu farás este povo, herdar a terra, que jurei a seus pais, lhe daria, as promessas de Deus, estão aqui, nós temos que nos esforçar, de viver de acordo, com a palavra, tão somente, esforça-te, e tem muito bom ânimo, é pouco não, hein, muito bom ânimo, para quem? para teres o cuidado, de fazer conforme, toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, porque aí você desanima, para viver de acordo, com a palavra, você vê cidadão, bem, mentindo aí, e crescendo, então vou mentir também? não, vou me esforçar em não mentir, ah, mas ele faz, se deu bem, eu não quero me dar bem, dessa maneira, porque quem está se dando bem, dessa maneira, vai se dar mal, já expliquei, que tem gente, tem busto, numa cidade, tem nome de aeroporto, tem nome de rua, tem nome de avenida, mas o nome dele, não está no livro da vida não, é coisa séria, não, eu quero me esforçar, não é ter o nome, nesses lugares não, me esforçar, para quando ter o nome, e meu nome, não ser riscado, o livro da vida, por isso que eu tenho que fazer, tudo conforme a palavra, não somente para isso, só ele diz, tão somente esforço, e eu tenho muito bom ânimo, para teres o cuidado, de fazer conforme, toda a lei, que meu servo Moisés, te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, aqui não é política não, direita, fanatismo religioso, nem para a esquerda, esfriamento, ou então, filosofias que o mundo oferece, para que prudente, te conduzas, por onde quer que andares, porque a família, está olhando para você, se você fica na filosofia, bandido bom, bandido bom, um dia ele ouve o evangelho, meu pai nunca conheceu o evangelho, nunca conheceu o amor de Deus, se ele um dia conhecer, mas se depender de você, não vai conhecer, terminando, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes, medita nele de noite, sempre com a palavra, para quê? Para que tenhas cuidado, de fazer conforme, tudo o quanto nele está escrito, então farás prosperar, o teu caminho, e então, prudentemente, conducerás, então você tem que se esforçar, para quê? Para viver de acordo com a palavra, aquela pessoa te ofende, Jesus, estou até desanimando, é uma pancada atrás da outra, não, mas eu não luto contra a carne e sangue, não desanime, continue fiel, não vou ficar com raiva de ninguém, mas essa pessoa, eu sei que é o diabo, que ele quer que eu me desvie, que eu saia da palavra, mas eu vou me esforçar, em viver na palavra, e vai funcionar, amém? Vamos dar a volta da vitória, fiquem de pé por favor, isso, e logo depois, eu quero fazer uma oração, para quem está com qualquer tipo de dor, você que está com dor na cabeça, dor no peito, dor nos braços, dor na, em qualquer lugar, primeiro vamos dar a volta, tudo pronto, aí joguinho, tudo pronto, está levado ali, a letra, então vamos, aplaudindo o Senhor Jesus, a letra, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, glória, o amor de Deus é grande, eu guardo no coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão, a nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus, ele tem a misericórdia, e forte piedade dos filhos seus, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, não me posse da tua benção, não me posse da tua benção, não me posse da tua benção, Deus quer te dar, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, que vem te ajudar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso pai, é o criador, o seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar, Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Aleluia, levante suas mãos assim Diga Senhor, unja minhas mãos com o teu poder Porque todo mal que estiver no meu corpo Eu vou mandar embora em nome de Jesus Coloca a mão se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade Ainda que seja um lugar íntimo Eu vou ver, Deus vai operar bastante Pode ter a certeza disso Oh agora é o momento Jesus, eu quero ver a tua glória brilhando A tua unção está sob a mão desta pessoa Agora coloca a mão se você tem a dor Está com a dor no peito Jesus, alguém está com uma dor tão forte A pessoa está infatando, está amarrado Esteja aqui essa pessoa ou em casa Essa dor está sendo repreendida Isso, diga assim comigo Em nome de Jesus Eu exijo que todo mal que está no meu corpo Vai embora em nome de Jesus Amém Deus, pastor Jaime, orar o poder de Deus Passe do alto da cabeça A planta dos pés A dor na cabeça A dor nos braços A dor no peito que eu falei Essa dor está forte Essa pessoa pensava que está infatando Vai ser uma mulher Ela está sendo curada agora A dor nas costas A dor no lombar A dor, meu Deus No pé da barriga A dor na perna A dor no joelho Na panturrilha No tornozeiro No calcanhar Onde houver a dor E a causa dessa dor Eu invoco o poder de Deus Eu digo em nome de Jesus O dor Saia daí agora Eu estou mandando Eu estou exigindo Eu estou determinando Seja qual for a ação Seja qual for a origem dessa dor Seja uma neoplasia maligna Um câncer Que está produzindo essa dor horrível Seja cólica renal Seja agora a infecção Seja a sequela de um acidente De um tombo De uma queda Seja uma infecção Lá na raiz do dente Eu digo fora Saia a dor Vai embora Em o nome de Jesus Levante suas mãos Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em nome de Jesus Amém Abre os olhos Verifique aí Não tenha vergonha de contar não Você está com dor Dor na cabeça Dor no peito Dor no braço Tem que contar Não pode ser ingrato Tá bom Nada de timidez Nada de acanhamento Quem vai dizer que a dor saiu aí Levante a mão em nome de Jesus Aqui na frente Moça fala Igreja a tortura Foi embora Foi embora Glória a Deus Conte que é para a glória de Deus Você tem que contar Tá bom Vai pegar meu irmão aqui O vermelho Panturrilha Dor na panturrilha Glória a Deus O azul Dor de cabeça Dor de cabeça Isso aí E a dor no peito Tinha alguém com dor no peito Não está com vergonha de contar não Mais alguém Ali fala irmão Estava com muita dor no peito A semana inteira pensando Que eu ia infartar de novo E a dor sumiu Porque ela dói daqui das costas Aqui para frente Reflete aí Entendi E eu já operei o coração Já operou Você fez safena? Não Eu fiz troca de válvula Eu tinha um problema Congênito Congênito O médico do Incor não soube Explicar como é que eu estava Com 51 anos Quando eu operei E estava viva Porque ele falou que essa patologia A pessoa morre aos 14 anos Aí eu falei para ele Glória a Deus É aquele que está lá em cima Se passou por 50 Agora vai 61, 71, 81, 91, 101 Aí depois tem que ir para a glória Não pode ficar aqui Glória a Deus Amém Jesus é bom Mais alguém pessoal? Mais alguém? Que eu estou com uma mensagem muito forte Que eu quero dar para você Tem mais alguém? Fica com vergonha de contar Você de casa Ligue para nós Dê o testemunho 21, 26, 5, 8, 9, 3 21, 26, 5, 8, 9, 4 E pelas redes sociais É Jaime Com Y É Jaime Amorim Tanto no Facebook No Instagram E no Youtube Deixa eu pegar ali E aí irmã? Pastor Eu estava com dor No quadril do lado direito Passou Passou tudo Glória a Deus Podem sentar por favor Vamos voltar na palavra de Deus Em nome de Jesus Isso Agora essa mensagem Vai ser muito forte Para você Meu irmãozinho Vamos agora Para a carta aos hebreus Que vai nos ajudar Capítulo 12 Carta aos hebreus É lá no finalzinho Da Bíblia A Bíblia termina No Apocalipse Aí você volta E vai encontrar o Judas Vai encontrar João 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 Pedro Pedro Tiago Hebreus 12 Capítulo 12 Versículos 16 e 17 E ninguém seja fornicador Ou profano Como Esaú Que por um manjar Vendeu o seu direito De primogenitura Coisa séria Esse homem Era o filho mais velho De Jacó De Isaac, perdão Jacó é irmão dele Só que esse homem Um dia ele vinha do campo Ele era do campo Perito em caças E ele voltou faminto A caça Da fome Sentiu um cheiro De um guisado De um assado Entenda E perguntou Irmão O que é isso? Não Guisado com lentilha Me sente aí Mas aí o Jacó Porque o Jacó Sabia que a benção Era dele Ele disse Mas o que você vai me dar Em troca? Você me dá o dinheiro De primogenitura? Sabe o que o homem Diz? Para que eu quero isso? Estou pronto a morrer Aqui estou morrendo de fome Quero saber disso Primogenitura É um instituto Dado pelo Levantado pelo Senhor Para que as bênçãos Do pai Caíssem sobre ele É coisa séria Pessoal E esse homem Não entendeu Veja por exemplo Eu citei na semana passada A descendência lá A herança que vai passando Da coroa britânica A Elisabeth O filho mais velho Dela É o Charles Que agora É o príncipe Se ela morre Ele que assume Mas se o príncipe Ele morre Quem assume? Quem assume? É o Williams Que seria no lugar dele Vai assim Sempre é o mais velho E a pessoa Mas o homem É bem de corpo Por causa de um prato De lentilha Tem cristão que troca A vida eterna Por uma aventura amorosa Não, mas é a mulher Da minha vida Pode ser da sua morte Coisa séria Não, mas aquele negócio Vai me tirar Vai me dar Quatro, cinco gerações Que vão ficar sossegados É, mas um dia acaba Grandes impérios Aí já passaram Já acabaram Tudo acaba E esse homem Mas não é mensagem ainda A mensagem vem agora E diz assim Porque bem sabeis Que querendo ele Depois herdar a bênção Foi rejeitado Porque não Achou lugar de Arrependimento Ainda que com lágrimas O buscou Ele buscou o arrependimento Porque se nós olharmos Na Bíblia Parece que Deus Não é tão justo Porque o Judas Se arrependeu De ter traído Jesus Houve um remorso Da parte dele Tanto que ele jogou Tudo fora Foi o roxo E se enforcou Mas não procurou O salvador Se nós olharmos aqui Esse homem Esse homem chamado Esaú Pode ser o caso De muita gente O que? Vamos para o livro De Gênesis É o primeiro livro Da Bíblia Capítulo 27 Versículos 34 e 31 Não vou ler tudo não Gênesis Gênesis Capítulo 37 Capítulo 27 Desculpem 27 Versículo 34 Esaú 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 ouvindo as palavras De seu pai Bradou com um grande Bui amargo brado E disse A seu pai Abençoa-me também A mim Bem Versículo 38 E disse E disse a Esaú A seu pai Tens uma só bênção Meu pai Abençoa-me também A mim Meu pai E levantou Esaú A sua voz E chorou Então uma chorar Uma chorar não quer dizer Arrependimento Por quê? Nós não podemos esquecer De uma coisa Deus conhece Os pensamentos E as intenções Do coração O choro dele Não era Entenda bem Pelo erro Que ele tinha cometido É pela bênção Que ele estava perdendo Ele queria De alguma maneira Alguma coisa Mas nós não podemos Pode deixar aqui Para não sair agora Que eu vou Já a outra parte Lá em Hebreus Mesmo Capítulo 4 Versículo 12 Olha o que diz a Bíblia Hebreus 4 12 Porque a palavra de Deus É viva E eficaz É mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra até a divisão Da alma E do espírito Das juntas e medulas E é apta Para discernir Entender Compreender Os pensamentos E as intenções Do coração Ele chorou Às vezes a pessoa Chora também Mas Deus conhece Já eu falava Lágrima de crocodilo Mas não é O cara das lágrimas Não, não É a intenção Do coração Ele se arrependeu Entenda Mas não achou Arrependimento Ele chorou Mas não achou Arrependimento Porque É o coração O arrependimento É você tentar Se pudesse voltar No tempo Você não faria aquilo Mas tem gente Que não Ele chora Porque ele foi Vamos dizer assim Apanhado Foi pego Porque ele vai perder algo Talvez perde Talvez perde o casamento Às vezes perde o local Perde o ministério E chora Entenda Mas Deus conhece Os pensamentos Essa intenção Do coração Eu sempre cito Para vocês O salmo 51 Que você conhece Muito O pecado de Davi Mas não O arrependimento dele Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade Apaga as minhas Transgressões Segundo a multidão Das tuas Misericórdias Lava-me completamente Da minha inigüidade E purifica-me Do meu pecado Porque Eu conheço As minhas Transgressões E o meu pecado Está sempre Diante de mim Não adianta Pecado que não Foi apagado Ele vai existir De vez em quando Vai aparecer Diante de você Eu dou uma explicação Até que pode parecer Muito radical Mas é verdadeira Entende? Uma pessoa errou Cometeu o pecado De traição mesmo Mas se arrependeu Houve a confissão Tudo Acabou Aquilo Ele ouve uma mensagem Sobre o assunto Nem mexe com ele Porque foi apagado Não existe mais Nem ele olha para ela Nem ela olha para ele Não, não esquece Não existe Esse arrependimento Verdadeiro Acabou Já foi confessado Não existe mais Mas se tem alguma coisa A pessoa se incomoda Fica chateada Fica incomodada Verdade É mais ou menos Como dizia no mundo Quando fala uma verdade A pessoa se incomoda Se for brincadeira Tem brincadeira Que você pode não gostar Mas você sabe Que você não é aquilo Que a pessoa está falando Que não vai ficar Tirando seu sono Não, não Você sabe que você Amigo É coisa séria Davi está mostrando aqui Que o pecado existia Aí ele diz assim Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que A teus olhos é mal Para que seja justificado Quando falares E puro Quando julgares Eis que em iniguidade Fui formado E em pecado Me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer A sabedoria Deus está mostrando Deus mostra A sabedoria É confessar A sabedoria É mostrar o arrependimento A sabedoria É falar a verdade E a pessoa não faz Purifica-me com isopor E ficarei puro Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Faz-me ouvir O júbilo e alegria Para que goze Os ossos que tu quebraste Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniguidades Como eu gosto de falar Isso aqui Deus é tão bom Tão misericordioso Que quando você For diante de Deus Fala para Deus Apaga todos os meus pecados Até o que você não lembra O próprio Davi Volta um pouquinho Mas deixa o 51 marcado aí Davi fala no Salmo 19 Versículo 12 Muitos conhecem bem Ele diz 19 Quem pode entender Os próprios erros Não achamos que é erro Mas ele diz Expurga-me tu O que é isso? Tira de mim Expulsa de mim Dos que me são ocultos Expulsa Se é uma coisa Que eu não estou entendendo Que é erro Mas que é pecado Só pode tirar de mim No Salmo 139 Da volta Ainda no 51 139 Versículos 23 e 24 Sonda-me ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê se há em mim Algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno Você ora quando você não sabe Se sabe não Deus vê Se eu sei que tem Deus Eu preciso desse perdão Se eu sabe o que eu fiz Eu quero perdão Mas Deus Se você tem alguma coisa Que está me atrapalhando Se eu não estou vendo Se eu posso tirar Sonda o meu coração Davi queria perdão De todos os pecados Aproveita que ele é misericordioso 10 Crie em mim ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Não me lances fora Da tua presença Não retires de mim O teu espírito santo Torne a dar-me Alegria da tua salvação E sustenha-me Com um espírito voluntário Disposto a obedecer Qual é aqui? Repara esse Salmo Davi nem fala uma hora Deus Qual é a bênção Que eu vou ter? A bênção que ele queria É a presença de Deus Era o Espírito Santo E as coisas espirituais É o que fala Jesus Em Mateus 6,33 Buscai primeiro O reino De Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Quer dizer Mesmo que você tenha errado Perdido Mesmo que você vá perder Deus não vai Deus vai saber Restituir a você Se mostrar arrependimento Mas não Às vezes não queremos Deus sabia o coração Do Exaú Tanto que Deus vai falar Uma coisa muito forte No livro de Malaquias Malaquias capítulo 1 Quando falamos do Malaquias Só pensamos em que? No dízimo Parece que o Malaquias Só fala de dízimo Não é? Malaquias tem grandes mensagens Como essa que eu vou dar para você Agora Malaquias capítulo 1 Versículos 2 e 3 Malaquias capítulo 2 e 3 Eu vos amei Diz o Senhor Mas vos dizeis Vós dizeis Em que nos amaste Não foi Exaú Irmão de Jacó Diz o Senhor Todavia amei a Jacó E aborreci Exaú Por quê? Por causa da intenção Do coração dele Não brinca com Deus Não chora diante de Deus Que você pode fazer isso Com um homem Você pode fazer isso Com os amigos Pode fazer com o cônjuge Pode fazer com os pais Pode fazer com os filhos Mas com Deus não Não brinca Deus conhece a intenção Do coração Exaú não queria Entender Ele só queria a benção Ele não se arrependeu Lembrando O significado Da palavra Arrependimento Se você pudesse Voltar no tempo Você não faria aquilo Mas ele não Ele não se arrependeu Daquilo O que ele queria Era a benção Que ele tinha perdido Ele queria Uma benção É como a pessoa Não quer perder Entenda bem O casamento Não quer perder O trabalho Não quer perder O ministério O cargo Eclesiástico Às vezes E por isso A pessoa Às vezes Chora Eu peço perdão Será que é perdão mesmo? Não brinca com Deus Ele está dizendo aqui Que ele está dizendo Eu aborreço A Exaú E filho E filho Dos seus montes Uma assolação Coitado Do Exaú Perdeu tudo Depois Tudo que ele fez Para depois irritar O pai A mãe Depois ele perdeu A nossa mensagem aqui É o arrependimento Verdadeiro Tem que ter E às vezes Até com o arrependimento Verdadeiro Você pode perder Algo Ué, como assim? Deus não é justo? Calma Vamos até o livro Aqui agora De Deuteronômio Capítulo 3 Moisés se arrependeu Pediu para Deus Mas Todavia Contudo Não recebeu 3, 23 Tem bênção Que depois Mesmo com a arrependimento Passou Já ouviu aquela Passou de ti A Chicalis Que isso passou Já é verdade Deus pode ter Outras coisas Deus teve uma honra Tão grande Para esse homem Chamado Moisés Quem lembra De Mateus 17 Marcos 9 Que ele aparece No Novo Testamento Aonde? Alguém lembra? Monte da Transfiguração Ele aparece lá No Monte da Transfiguração Ele aparece Ele aparece Ele aparece No Monte da Transfiguração Ele aparece lá É coisa profunda Isso para mim Para você Capítulo 3 Versículo 23 Em diante Também eu pedi Graça ao Senhor No mesmo tempo Diz assim O Jeová Já começaste A mostrar A teu servo A tua grandeza E a tua forte mão Porque Deus Que Deus há Nos céus E na terra Que possa fazer Segundo as tuas obras E segundo a tua Fortaleza Rogo-te Que me deixes Passar Para que eu veja Esta boa terra Que está Além do Jordão Essa montanha E o Líbano Porém o Senhor Indignou-se muito Contra a minha Agora você vê Deus se indignou Contra o Moisés Que está pedindo aquilo Porque era assunto Que Deus já tinha dado Como sentença Que era irreversível Qual? Que Moisés Não entraria na terra prometida Por que pastor? Naquele caso Para quem não conhece a história Números capítulo 20 Não leia agora Deus O povo estava murmurando Com Moisés Porque faltava água O povo murmurador Era aquele povo de Israel Aquele povo que viu O mar vermelho se abriu E tanta coisa E mesmo assim Era murmurador Faltou água Na outra vez Faltou água Moisés exclamou a Deus Deus mandou ele ferir a rocha Que a rocha daria água Deu Agora Deus fala para ele Ele vai falar com Deus Deus o povo está me apedrejando O povo está me xingando E Deus O que vai acontecer? Deus disse A glória de Deus desceu Eu disse Moisés Reúna toda a congregação Você vai me santificar Dentro desse povo Você vai reunir E você vai falar a rocha E a rocha vai te dar água Moisés estava tão chateado Com o povo Ô rebeldes Porventura Tirarei água Dessa rocha Para vocês E pegou a vara E Feriu a rocha Duas vezes A água Saiu Eles beberam Mas ele não entrou Na terra prometida Deus disse Por causa disso Você não vai entrar Quer dizer Ele perdeu uma bênção Não perdeu a eternidade Então você perde Às vezes o eu Às vezes o arrependimento Moisés está pedindo para Deus aqui Deus não ouviu não É por isso que tem que vigiar Tem situação que Deus não poderá mudar Rogo-te que me deixe passar bem Aí 26 Porém o Senhor indignou-se muito contra mim Por causa de vós E não me ouviu Antes O Senhor me disse Basta Não me fale mais nesse negócio Olha Deus falando com ele Sobe ao cume de pisca E levanta os teus olhos Ao ocidente E ao norte E ao sul E ao oriente E vê com os teus olhos Porque não passará esse Jordão Manda pois a Josué E esforça-o E conforta-o Porque ele passará Diante deste povo E o fará possuir a terra Que apenas verás Quer dizer Ele subiu no monte Moisés Olhou todo aquele lugar Aquele lugar lindo Aquele lugar maravilhoso Entenda bem Mas não entrou Mas por quê? Por causa daquilo Então o que estamos vendo? O arrependimento tem que ser eficaz Mas tem que ser também na hora certa Moisés Entenda bem Demorou Para falar com Deus Quando demorou E quando falou já era Deus já tinha passado Já tinha dado ao Josué E agora ele tinha que mostrar o caráter dele Não enxergar Moisés É Josué Você vai ficar no meu lugar Vamos lá que eu tenho que te ensinar Não, não Eu tenho que ensinar Você vai esforçá-lo Você vai confortá-lo Você vai ensiná-lo Com todo amor Moisés tem que fazer isso Mesmo sabendo que aquele homem Estava tomando o lugar dele Ou substituindo Não tomando o lugar Porque o lugar agora era dele Mas tinha que fazer com amor Nossa mensagem Meu irmão Se vigie Se errou Não demore muito Em se arrepender Entenda Que pode ser que você Não Claro Se você se arrepender Até a hora da morte Você não perde a eternidade Mas pode perder Muitas coisas nesse mundo O bom é que a Bíblia diz Quem está em pé Cuide para que não caia Amém Fiquem de pé por favor Vamos cantar um pouquinho Ô Fernandes Lima Faça-me o favor Isso O rapaz demorou Com a mensagem Ele colocou Eu já tinha chamado Fernandes já Vamos lá O que você vai cantar Com alegria aqui para nós Branco Avançai Então é do último agora É a última ou penúltima música Vai ser Avançai a 12 A faixa 12 Então está aí Já está ali Já conseguiu pegar? Então vamos aplaudir O rei dos reis Vamos lá Avançai 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 Diz o Senhor Avançai 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 Diz o Senhor Avançai 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 Diz o Senhor Avançai 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 Diz o Senhor Avança aí Se as portas forem de bronze E as muralhas de buruaz Não importa, avance Porque tudo cairá A hora é chegada Já está na hora A sua bênção não vai demorar Quando você avança Deus vai à frente Derrubando as barreiras Pra você passar O diabo não aguenta Quando você avança E coloca no Senhor A sua confiança Avança e entre na guerra Ninguém o impedirá De vencer Avança até terminar o combate O inimigo é cachorro que só late Você é soldado do céu E o diabo é o réu Avançai, avançai, avançai Avançai, avançai Diz o Senhor, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Diz o Senhor, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Diz o Senhor, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Avançai, avançai Diz o Senhor, avançai Podem sentar por favor E vamos até a Lituânia Podem sentar por favor Vamos até a Lituânia É um país que há muito tempo Aquela região toda ali Muitos falaram o idioma russo Por causa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Mas estamos entrando lá pessoal Vejam por favor Do choro à alegria Do medo à confiança Assim é o agir de Deus Na vida de quem deposita a fé E esperança nele Graça e paz doutor Soares Sou Violeta Auxeliene E sou da Lituânia Envio esta mensagem para contar mais bênçãos Que Jesus tem operado em minha vida Pois infelizmente passei por um tempo Sofrendo com dores em todo meu corpo e intestino Eu tentava lidar com esta situação Mas estava insuportável Eu não sabia mais o que fazer E como eu já acompanho o seu lindo trabalho Em evangelizar através da palavra de Deus Decidi compartilhar minha luta com o Senhor Por meio da sua rede social E também pedi que orasse por mim Para que essas dores fossem embora O Senhor me ensinou a confiar E a descansar o coração em Deus E foi o que eu fiz Quanto a boa notícia É que todas as dores foram desaparecendo E me sinto muito bem Sou muito grata ao Senhor Jesus E ao Senhor por me ajudar a vencer esta batalha Deus o abençoe Uma terra preparada para germinar e proporcionar muitos bons frutos É isso que acontece quando você planta na obra de Deus Eu me tornei patrocinadora porque eu sei que essa obra é uma obra maravilhosa E que ajuda milhares de pessoas E está levando salvação para muita gente O chamado foi através de eu estar acompanhando e vendo o que aquele programa soltei na minha vida E como eu conseguia mostrar aquilo para as pessoas Eu sempre falei Não, a gente precisa de ajuda na obra Porque você ajudando Você vai Não vai ser bom só para você Vai servir para outras pessoas também Então eu falei Não, tem que ajudar E o que eu posso E eu falo com meus filhos E não, a gente precisa ajudar E o missionário ensina muito Eu como cuidar da minha família O nosso compromisso é o de fazer Jesus conhecido em todo o planeta E juntos vamos continuar honrando o nome que é sobre todo mundo E a ele toda a honra e toda a glória Obrigado Jesus Irmãozinho, você está ajudando Você é patrocinador Continue fiel Para quem não sabe São as pessoas que mensalmente ajudam o programa O QR Code está ali Para quem já sabe usar Pegar o celular Como se fosse tirar foto Não vai tirar foto Pegar só informações Você pode depositar Ajudar através do cartão de crédito Cartão de débito E a transferência bancária Com toda a transparência É o mais rápido É o mais fácil Mais cômodo também Do banco você tem conta Para o banco que a igreja tem conta Bradesco, Bradesco Santander, Santander, Itaú Itaú, Brasil, Brasil Assim por diante Tem que dar sempre as contas Tem gente começando Anote Printa aí no celular Você de casa Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú, 0406 A conta é 42717-9 Banco do Brasil Agência 0472-3 Conta 62120-0 Banco Santander 3795 Agência Essa conta é 013-000021-5 Quando for Caixa Econômica Tem que abrir o aplicativo Para quem tem conta lá E veja Código Convênio E coloca o código 3091-2065 Show da fé Tá bom? E o mesmo convênio É para as lotéricas Qualquer lotérica do país Vá ao Caixa Doação para o Show da Fé Código 3091-2065 E quando for banco diferente Não esqueça Bradesco Para Bradesco Itaú Para Itaú Não precisa Mas quando é de um banco diferente Tem que colocar o CNPJ Da Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Traço 00 Traz um recibo aqui Qualquer igreja nossa E receba a revista A Graça Show da Fé Com DVD de mensagem Tá bom? Me dê agora Nossa TV Por favor Um testemunho Eu coloquei Porque eu precisava Assim de ter mais Acesso à palavra de Deus Aí você liga Para assistir Já vai acalmando Aí você vai ficando Uma pessoa diferente É em tudo E cria mais ânimo depois E é muito bom Sempre tem bênçãos Né? Em todas as áreas Em todas as programações Os canais que mais eu assisto É O SOS Espiritual E o canal da Bíblia Né? Em ciência da palavra Direto na minha casa As pessoas perguntam Que igreja que eu frequento Aí eu já falo Que é a Igreja da Graça de Deus E que tem essa TV Né? Particular Tem pessoas que ligam Pedindo oração pra mim Né? E eu faço a oração Depois eu já peço a oração No telefone Pra o SOS E às vezes mesmo Eu fazendo as coisas em casa Eu deixo ligado Nossa TV E foi grande assim Acrescentou muito Na minha vida Na vida espiritual Sensibilidade com a palavra de Deus Com a nossa TV Qualquer hora que você ligar Você tem algo bom Pra você tirar Pra sua vida Tem que estar perdendo Depois você pede a programação Aqui na igreja Tem em qualquer igreja Nós falamos que é uma extensão Da igreja Você de casa Conheça lá No site No site Nossatv.tv.tv.br Canal de oração Canal da juventude SOS espiritual Não é o da fé SOS espiritual Também tem o canal Show da fé O missionário de hora em hora E IGD Todos os cursos Quarta-feira Eu faço seis cursos Vamos pra cá Do assinante Tá bom E ligue 0800 201 4000 Fique sabendo Tudo da nossa TV Pessoal Vamos para a primeira Aos Coríntios 11 e 23 Por favor Primeira Aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Primeira Aos Coríntios 11 e 23 Diz assim Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Este é meu corpo Que é partido por vós Fazei isto Em memória de mim Semelhantemente Também depois de ceiar Tomou o cárce Dizendo Este cárce É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber-te Sem memória de mim Porque Todas as vezes Que comer-te este pão E beber-te este cárce Anunciais a morte Do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cárce Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim coma deste pão E beba deste cárce Antes de participar Cada pessoa deve orar É uma oração Personalíssima O que é isso? Eu não posso te representar Você tem que fazer Jesus Eu quero comunhão Onde eu tenho errado De maneira consciente Ou inconsciente O Senhor me perdoa E Ele perdoa Perdoa todos os seus pecados E se você ainda não aceitou Jesus Você não deve participar É por quê? Porque a Santa Ceia Não é da igreja A Santa Ceia de quem é? Do Senhor Se Jesus não é Senhor Da sua vida Mas se você hoje Tomar uma decisão Basta que você Creia no coração Que Ele morreu Pelos seus pecados Que no coração Você creia Que Ele ressuscitou Dentro dos mortos E você diga Jesus me salva E Ele vai te salvar Aí você pode Não só participar da Ceia Entrar no céu também Fecha os olhos Por favor Pai Esse momento é lindo E maravilhoso É um privilégio Que toda pessoa tem De poder participar Do corpo e do sangue E o Senhor disse Aquele que comer a minha carne E beber o meu sangue Eles têm parte comigo Eles estão orando Eu oro Olha para mim Olha para ele Olha para ela Lembra-te da tua misericórdia E perdoe todos os nossos erros Onde erramos De maneira consciente Ou inconsciente Vá que Ele te perdoa Não tenha Agora fica à vontade mesmo Uma hora Deus fique bem à vontade Fica tranquila agora Tranquila minha irmã Fica tranquila Ora Faz agora a oração Nada está incomodando ninguém Ninguém se incomoda com nada Vai e ora agora Fica à vontade Vai orando Isso Jesus muito obrigado Pelo privilégio Que o Senhor está nos dando Obrigado o Senhor Por esse momento tão lindo E alguém quer aceitar Jesus hoje Quer entregar a vida Diga para Ele Eu quero Jesus Eu creio que o Senhor Morreu na cruz Eu creio que o Senhor Ressuscitou Me salva E Ele está te salvando Ele está te dando A vida eterna Obrigado Pai Pelo momento lindo O momento sem igual Em nome de Jesus Amém Quem vai participar Todo aquele que é de Jesus Quem era e quem passou a ser A partir de hoje Pode começar Por favor Solte Isso Solta abaixo Que aí eu vou ministrando aqui com eles Você vai pegar o pão Vai pegar o cálice Com suco de uva Você não vai comer Não vai beber Nem te dar benção Depois de abençoar E você participa Em nome de Jesus Tá bom Enquanto eles estão servindo Olha aqui Aquele oração que eu fiz com vocês aqui Que você viu Várias pessoas testemunhando Mas pelo Facebook O Edson Souza Estava com dor no estômago E saiu após a oração Edna Saldanha Estava com dor nas pernas E calcanhar Após a oração Ficou curada Glória Também Anasquinostes Eu acho que é isso Estava com dor no peito E saiu após a oração Vilmar Melo Estava com dor no pulso esquerdo E saiu também Depois da oração Maria Sampaio Estava com dor no quadril Ficou curada Cid Araújo Estava com um caroço no corpo Aí O caroço hein Mais um caso de caroço curado Áurea Lopes Estava com sequela do Covid E saiu Ficou curada depois Glória a Deus Pelo Youtube A Erika Berg Estava com dor e infecção Que saiu após a oração Cada caso bonito hein Pelo Instagram A Lourdes Reis Estava com dor no estômago E ficou curada Depois da nossa oração aqui O João também Pelo Instagram Estava com uma forte dor de cabeça Depois da oração da fé Ele recebeu a sua cura A Jéssica Ela é de São José Do Rio Preto Estava com uma bolha Na gingiva Que causava muitas dores E cantando A volta da vitória Ficou curada O dia todo Teve testemunha assim Na hora da volta da vitória Faltou alguém pegar o pão Está acabando ali Então vamos ficar de pé Por favor agora Isso Primeiro apresente o pão Ao Senhor agora Com amor no coração Ai a lembrança do Calvário Fecha os teus olhos Levante o pão Porque na noite Que foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai e comei Isso é meu corpo Que é partido por nós Nós somos fortalecidos No Senhor agora E na força do seu poder Ah meu Deus É uma presença muito forte A hora da igreja Dizer obrigado Jesus Que amor tão grande Que Ele teve por nós Lá na cruz do Calvário Por isso nós somos fortalecidos No Senhor e na força do seu poder Por isso a tua vida Entre nós Agora é a vida do teu corpo No nosso corpo Receba a vida de Deus Receba da vida de Deus Receba da presença de Deus Receba do poder de Deus Agora e receba a cura Também para o seu corpo Diga assim Senhor Deus Este é o corpo de Cristo Que foi partido por mim Pelas suas feridas Eu fui sarado Eu reconheço Que Jesus Cristo É o Senhor Participe do pão agora Que nos traz consolação Eis que tudo preparado Já está Aleluia Vem ser a Mestre Chama Vem ser a Mestre Chama Levante o caso Da nova aliança Porque na velha aliança O pecado era apenas coberto E na nova aliança O pecado é tirado Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Foi o que João Batista falou A respeito de Jesus Diga assim Senhor Deus Este é o caso Da nova aliança Que eu participo Reconhecendo Que Jesus Cristo O teu filho É o meu único E suficiente Salvador Beba agora E a noiva Receber Seu lugar Ao lado Do Senhor Jesus De glória a Deus Agora Ou na sua casa Ofereço um louvor A Deus Agora Como fruto Da gratidão Do amor Tão grande Demonstrado No Calvário Que amor é esse Que amor é esse Meu irmão É um amor Sem igual É um amor sem fim É um amor inigualável Ai por ele Estamos aqui Nesta hora Agora Agora meu Deus O pessoal da Televão Vai ficar agora Com o S.O.S. da fé E nós continuamos Te louvando Te adorando Nós continuamos Na presença Do Senhor Dando glórias Ao teu nome Aleluia Aleluia Que vitória